Programa Autogiro com Beto Brasil Oferecimento Autoshop em Cidade Embresarial E Seminovos Localiza Música 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 Bom dia! Começa agora o programa Autogiro pela TV Goiânia Band Então caneta e papel na mão, não vai perder nada! Autogiro está no ar! Bom dia! Começamos o programa Autogiro aqui direto das Seminovos Localiza na Cidade de Ardyn Quer um carro com qualidade, um carro com confiança, você está no lugar certo Seminovos Localiza, Cidade de Ardyn, ao lado da Etran Hoje é sabadão maravilhoso, estamos abertos até 16 horas e no domingo também até o meio dia Corre para cá, vem sair com o seu Seminovo Esse carro é presente para você, isso mesmo! Você pode levar esse carro para casa hoje, é um Logan 2012 Completão, completão por apenas R$ 24,990 Isso mesmo! Logan Expression 2012, completão por apenas R$ 24,990 Temos também aqui o Sandero Expression 1.6, o mais completo da categoria, por apenas R$ 28,990 Isso mesmo! Sandero 2012, 1.6 por apenas R$ 28,990 Seminovos Localiza é na Cidade de Ardyn, bem ao lado da Etran Seminovos Sem Estresse é aonde? Bom dia, Goiânia! Bom dia, Goiás! Vender, trocar, consignar Gilei Multimarcas, pode ligar agora Financinho 24, R$ 36, R$ 48, em até 60 meses E pegamos o seu carro com parte de entrada Então ligue agora, 3229-0044 Eu tenho oferta imperdível, é um Fiesta 2010 Completo, ar, direção, vira o trabalho Esse carro é ágil, mais 46 parcelas de R$ 489 por mês Está esperando o que? Ligue agora, 3229-0044 E eu tenho esse modelo novo, 2013 Entrada, mais 48 parcelas de R$ 549 por mês Completo, mais rodas de gilei, leva 1.4 Então vender, trocar, consignar Gilei Multimarcas E eu tenho esse Gol Rolling Stone, gente Completíssimo! Esse é a série especial Entrada, mais 48 parcelas de R$ 599 por mês A direção vira o trabalho da roda É só ligar agora, 3229-0044 E eu tenho esse Gol 1.6 2009 Completasso! Entrada, mais 48 parcelas de R$ 499 por mês Pode ligar agora, 3229-0044 Gilei Multimarcas Marcas Venha correndo pra cá! Na Serino Veículos do setor aeroporto Tem carro pra você Tem o semi novo que você precisa Tem aquele semi novo que você quer Preste atenção nesse Corolla XLI 2004 Complete mais couro Quer saber o preço? Ligue agora, 3225-3535 Serino Veículos Que Corolla bonito Pronto pra viajar com a família Ligue agora pra saber o preço E pra comprar esse Corolla lindo Esse Meriva CD 2004 Completíssimo Mais couro E rodas Novíssimo Só R$ 20.990 R$ 20.990 Aceita seu carro menor valor Ligue agora O telefone tá no vídeo Não perca tempo R$ 0.2008 LX 1.4 Completasso! Apenas R$ 23.990 Eu disse R$ 23.990 E motos? Motos também tem na Serino Veículos Confira aí Essa Titã Nete linda Tem Twister Tem BMW 650 Aqui tem a moto que você quer e procura Também, é verdade Aqui também tem motos pra você Serino Veículos Carros novos e semi-novos Motos de todas as marcas e bordeiros Você encontra aqui Ligue agora Serino Veículos Alô você, olha só Hoje aqui na Autofinance Começando pra você aqui Promoção imperdível G5 2009-2009 Completa esse carro Olha que carro Que maravilha desse carro Ligue agora No 3932 2711 E confira só o preço desse carro Passando pra outra oferta aqui Palio LX 2005-2006 Com vida eletro Alarme, trava, limpador e desembaçador Ligue agora Olha a qualidade desse carro Mas passamos agora pra terceira oferta Classic 2006-2007 Com ar-condicionado e direção Esse carro tá impecável Se ligando hoje Mas só hoje Se ligar hoje na Autofinance Você vai ter uma promoção imperdível Olha só Comprando hoje o carro do nosso estoque Você vai ter MP3 e tanque cheio Ligue agora 3932-2711 Vamos lá pra quarta oferta do dia hoje aqui na Autofinance Gol Power 1.6 completo Imperdível Mas ligue agora e confira o preço desse Gol Tá maravilhosa a oferta pra esse sábado Só hoje Vem aqui Você quer comprar carro barato? Vem aqui Me acompanha Mais uma oferta Olha só que oferta imperdível Comprando esse carro Além do preço promocional Você vai ganhar tanque cheio e MP3 Agora quer comprar um carro de luxo? Um carro bacana Pra sair com a família? Acompanha aqui Olha só Corolla XEI 2009-2009 Impedível Carro bacana Muito novo É o carro pra você sair com a família E curtir E comprando também na compra desse carro Lembrando que Tanque cheio e MP3 Venha correndo pra Autofinance 39-32-27-11 Autofinance faz por você o que ninguém faz Ligue agora 39-32-27-11 O programa Autogiro essa semana está aqui na Alta Motos Com um show de picapes Se você ligar pra nós agora 39-20-14-44 Você vai ter a melhor oferta de picape de Goiânia Ligue agora 39-20-14-44 Na Alta Motos Chegando na tela do seu vídeo aqui Essa D20 Olha só que caminhonete cabine dupla Ano 94 Relíquia Essa caminhonete não tem no mercado pra vender Ela é turbo de fábrica Ligue pra cá agora 39-20-14-44 É o único dono Você vai ser o segundo dono O preço é o melhor de Goiânia Olha também Chegando na tela do seu vídeo Essa Ford Ranger Prata 4x4 Limite É a top da categoria 2009-2009 Se você ligar pra cá agora 39-20-14-44 Você vai fazer o melhor negócio de Goiânia Nós trocamos Financiamos Pegamos seu carro em consignação Ligue pra cá agora Chegando na tela do seu vídeo Também essa Ford F-250 Olha só Essa caminhonete a diesel 4.1 Toda completa É a XLTL Ligue pra cá agora 39-20-14-44 Os vendedores vão estar aqui Pra fazer o melhor negócio da sua vida Ligue pra cá agora Na alta-mosa 39-20-14-44 Chegando também na tela do seu vídeo Olha só Essa F-250-2011-2011 É a última caminhonete desse modelo Ela é cabine dupla Único dono Ligue pra cá agora Só que na alta-mosa Que tem essa caminhonete 39-20-14-44 Você vai fazer o melhor negócio de Goiânia Ligue pra cá 39-20-14-44 A alta-mosa em você Vem pra cá Bom dia meu amigo e minha amiga Estamos aqui com mais um campeão de audiências Programa Alto Giro Parceria com a Goveza Independência Trazendo pra você essa semana Este final de semana Veja só Final de semana do CrossFox na Goveza É isso mesmo CrossFox de todos os modelos Todas as cores Cores variadas Os melhores preços estão aqui Na Goveza Independência A melhor equipe de vendedores De quase novos de Goiânia Está aqui na Goveza Independência Venha pra cá você também É isso mesmo meu amigo CrossFox é aqui na Goveza E veja só Você que gosta de um carro diferente Você que tem um estilo diferenciado Veja só esse CrossFox 2010-2011 Cor maravilhosa Cor do momento Veja só Carro completo Carro 2010-11 Na promoção da semana Veja só Não vou falar o preço Você vai vir até aqui na loja Conversar com um de nossos vendedores E ver esse carro na promoção Essa semana Goveza De quase novos Independência Venha pra cá você também 39464444 39464444 Venha pra cá Estamos esperando você Pessoal Ó Pra falar pra você Oportunidade única Você que quer comprar um Nissan March Zero quilômetro Para um momentinho Pensa Vem aqui na Goveza Nissan March Estou com esse carro aqui no estoque Mil quilômetros rodados Veja só Não mostra o preço não Mil quilômetros rodados Esse preço que você está vendo aí Não é pra hoje Esse preço é pra semana Pra hoje Preço especial Vem até na Goveza Independência Nissan March Completo Com ABS Aqui na Goveza A pronta entrega Mil quilômetros rodados Promoção especial hoje Vem aqui falar comigo Goveza Independência Preço promocional Carro de primeira qualidade E essa Tucson aqui também Veja só De primeira qualidade Carro 2007-2008 Completíssimo Completíssimo Único dono Na promoção do final de semana também Venha pra cá Essa aqui também hoje Com preço especial Venha pra cá Pra Goveza Você vai comprar hoje Nissan March Tucson Com preço especial Só neste final de semana A melhor equipe de vendedores De Goiânia Está aqui na Goveza Independência Venha pra cá você também 39464444 Este final de semana Estamos fazendo loucuras aqui Temos que vender 20 carros Nesse sábado Venha pra cá Não perca essa oportunidade A loja está cheia Está esperando só você Venha pra cá você também Bom dia meu amigo Estamos aqui na Maio Multimarques Na Avenida 85 Esquina Catamedor No setor Bueno Em frente ao Campo do Goiás Compra, troca, financiamento Consignação É com a Maio Multimarca Você quer vender seu veículo A Maio Multimarca compra seu veículo E paga à vista Ou vende pra você Em consignação Vem aqui para a Maio Multimarca Traga seu veículo Nós compramos seu veículo Você quer financiar Nós fazemos o financiamento Você Liga pra nós Nós fazemos seu cadastro Telefone A Maio Multimarca Está aqui na Avenida 85 Esquina Catamedor No setor Bueno Em frente ao Campo do Goiás Acesse nosso site Maio Multimarca.com.br E veja as nossas ofertas Vamos começar com a grande oferta Nesse Jetta É um Jetta 2008 2008 Esse carro é segundo dono Tem 63 mil Para uma rodada Esse carro com teto solar Completinho Esse carro de R$44.900 Se você ligar na Maio Agora Serve esse carro Por apenas R$43.900 E lembramos Pegamos seu usado na troca E financiamos você Até em 60 vezes Vem aqui na Maio Multimarca Acesse nosso site E veja as nossas ofertas Temos uma grande oferta Nesse Crossfox É um Crossfox 2008 2009 Esse carro tem R$59.000 Com a rodada Esse carro é o único dono Steps sem uso Completinho Carro de primeira Carro revisado Carro de Goiânia Esse Crossfox De R$30.500 Se você ligar na Maio Agora Você vai usar esse carro Por apenas R$29.700 E lembramos Que pegamos seu usado na troca E financiamos você Até em 60 vezes Você que está procurando Um Kia Soul Para comprar Um Kia Soul Ex Com ABS Airbag duplo Som Roda 16 Carro de primeira Carro único dono Esse Kia Soul Bom dia Mais um final de semana Final de semana De você descansar Você vir comprar Seu carro também É isso mesmo Auto Gil Multimarcas Mais uma vez Chega até dentro Da sua casa Para te oferecer Um carro de qualidade Um veículo Um veículo para você ter Alegria Você ter paz Você poder viajar Tranquilo É isso mesmo Auto Gil Multimarcas Você pode comprar Um carro de qualidade Aqui você quer Aqui você compra Isso mesmo Você quer comprar Um carro Consignar um carro Quer fazer um financiamento Do carro Está comprando um carro Quer financiar Vem aqui A gente faz um financiamento Para você A gente vende o seu carro Quer vender seu carro Traz para cá Nós vendemos para você Nós temos qualidade No atendimento Sabemos fazer um negócio Para você Vamos fazer o melhor Negócio para você Vem para cá Para Auto Gil Aqui você faz O melhor negócio Você só sai ganhando Isso mesmo Vem conhecer o nosso estoque Vem só Está aqui Gol G5 2012 1.6 Completo Completo Isso mesmo Completinho Vem para Auto Gil Que você compra um carro Completo Aqui temos Gol G5 1.0 Completinho Completinho É isso mesmo Vermelho Carro excelente Muito novo Isso mesmo Olha só Estrada Gabine Estendida Estrada Gabine Estendida 1.4 Completa 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 Esse carro É um carro De excelente Qualidade Gente Aqui na Auto Gil Você só compra Carro de qualidade É a melhor loja Da região É Você que mora Perto Em Nova Fátima Você que mora Em Hidrolândia Isso mesmo Nas cidades vizinhas Vem para cá Aqui você compra Carro de qualidade Nós temos um Classique Olha só Esse Classique Você compra ele Por 15 mil reais Isso mesmo Apenas 15 mil Você chega com 2 mil reais De entrada Você compra esse carro Quer comprar um carro Quer comprar Carro de qualidade Vem para Auto Gil Olha só Carro com roda 17 Pneu perfil baixo Isso mesmo Completo Completo Esse carro É primeira Primeira Excelente veículo Vem para cá Na Auto Gil Você compra O carro que você precisa Utilitário Aqui você compra Olha só Corsa 2004 2004 Direção Vidro Trava e alarme Quatro pneus Novos Olha só Esse carro Por 14 mil E 900 14 mil Você compra esse carro Exatamente Na Auto Gil Carro barato Carro de qualidade Aqui você encontra Olha esse Celta Olha só 2003 Vidro elétrico Trava Alarme Na Auto Gil Você compra um carro Desse por apenas 13 mil reais 13 mil Você vai comprar um carro Quatro portas Como esse Prata De excelente qualidade Carro de primeira Vem para a Auto Gil Aqui você compra Aqui você faz um ótimo negócio E aqui nós temos um estoque variado de veículos Temos Classic Temos essa Eco Sport Isso Completa essa Eco Sport Olha só Tem o Santo Antônio Trivo lateral Retrovisor Com a maçaneta Faixa cromada Carro completo Banco de couro Vem para cá É isso aí gente Você que quer comprar um Golf Você que é amante do Golf Você que gosta de Golf Olha só Na Auto Gil Você compra esse carro Exatamente Golf Teto solar Banco de couro Vem para cá Roda a liga leve Vem para a Auto Gil Aqui você compra esse carro Corre para cá gente Não perde tempo Corre Não deixa que outro Compre no seu lugar Vem correndo Vem para a Auto Gil Porque aqui você compra Aqui você pode comprar Auto Gil Multimarcas Venha Você que quer comprar um carro De qualidade Anota esse telefone 3248-5382 Auto Gil Multimarcas Aqui é só vitória Bom dia você aí de casa Olha que super hiper mega oferta Se você não aproveitou E não comprou o seu Uno completo Aqui na Seminovos localiza No Festival de Uno Ainda dá tempo Corra que resta apenas uma unidade A última unidade Uno Vivace 2012 Modelo 2012 Completasso Por apenas R$ 24.990 É uma super oferta Corra para a Seminovos localiza Aqui da Nova Suíça Ou ligue agora 0800-200-2000 0800-200-2000 Seminovos localiza Uma opção mais inteligente Para você Quer aproveitar essa mega oferta Do Gol G5 Modelo 2013 Completo Aqui na Seminovos localiza Da Nova Suíça Também tem Gol G5 2012 Modelo 2013 Completasso Mega oferta R$ 26.490 Apenas R$ 26.490 Com IPVA total Grátis 2013 Corra para a Seminovos localiza E aproveita essa oferta E ligue agora 0800-200-2000 0800-200-2000 Tem um mono volume Super confortável E espaçoso Para acomodar você E toda a sua família Aqui na Seminovos localiza Também tem E o melhor Com preço promocional Ideia Modelo 2012 1.4 Atrativo E completaça Não dá para acreditar Apenas R$ 35.590 Isso mesmo Super oferta R$ 35.590 Corra para a Seminovos localiza Meu amigo Não tem mais desculpa Troca o seu usado Agora por um Seminovo De verdade Com a confiança E credibilidade No mercado Venha para a Seminovos localiza E adquira já o seu Seminovos localiza Uma opção mais inteligente Para você Sabe aquele lugar Que você encontra De tudo De material de limpeza Mas de tudo Aquele produto de limpeza Que você precisa Para o seu piso Para o seu banheiro Para a sua cozinha Para limpar aquela gordura Sabe você Onde você encontra Tudo isso Com o menor preço Claro Na loja de fábrica Do Grupo Cruzeiro Pertinho de você Aliás Entrega aí na sua casa Com muitas facilidades Aqui A loja de fábrica Pertinho da Sepaigo Aqui pertinho É só ligar O telefone está no vídeo Liga agora Vem conhecer de perto A fábrica A loja da fábrica Do Grupo Cruzeiro Tem de tudo Aqui você encontra Com o menor preço A setor do Cruzeiro Que é a sensação No Brasil inteiro Alô mulherada Está aí A setor do Cruzeiro Tem os produtos aqui Todos os produtos A gama de produtos Do Grupo Cruzeiro tem Vindo aqui Você vai comprar Os produtos de limpeza Do Grupo Cruzeiro Com o menor preço Olha o precinho E ainda entrega em casa Olha como é que dá A loja está cheia Nesse sábado Então ligue agora Não deixe para depois Entrega aí para você Corra para cá O Grupo Cruzeiro Produtos de limpeza Com tudo Quero mostrar aqui Olha só Aqui Limpa piso Multiuso Ó desengondurante Ó desengondurante Cruzeiro Tem tudo para você Então não deixe para depois Produz de limpeza Do Grupo Cruzeiro Lojas de fábrica Direto da fábrica Com o preço Pequenininho Então pega o telefone E ligue agora Produz de limpeza É Grupo Cruzeiro Enfim chegou o nosso dia É dia dos pais Ah meu amigo Aí ganhar presente É bom demais Mas quando o presente É da Mr. Tom É melhor ainda Porque aí Eu sei que eu vou ficar Na moda E muito mais charmoso Então venha para Mr. Tom Você também Porque o presente Do seu papai Está aqui na Mr. Tom Aqui você encontra Calça jeans Social De saja Tem camisas Manga longa E curta Tem gravatas Tem internos A partir de 199 Camisa Golapolo A 49,90 Você que quer presentear Gastando pouco Mr. Tom É o seu lugar Então vem para Mr. Tom O telefone está aí 388-4488 Mr. Tom Mr. Tom Mr. Tom Quero convidar você Para ver de perto Mas bem de perto mesmo As ofertas da MWM Aqui do Auto Shopping Cidade Empresarial Mas venha de perto Vem para o Auto Shopping Venha direto na MWM E conhecer de perto Essa afinidade de CEM9 Que ela deixou E preparou para você Esse final de semana São vários carros De várias marcas e modelos Vários seminovos De várias cores E preços diferentes Com certeza um preço Cabe no seu bruxo Presta atenção Nesse Celta 1111 Gente Quatro portas Um carro muito bonito Quer saber o preço? Ligue agora 3209-7961 E 7962 Vem que tem muito mais ofertas Vem, vem, vem comigo Olha só, gente C4 Esse lindo 1010 Sensacional Um carro super confortável O preço imperdível Esse C4 Para-se Olha só Que carro bonito Olha que carro bonito Para você aproveitar Para viajar Para curtir as férias Para curtir o final de semana Para trabalhar É um carro super confortável E o preço é especial Ligue agora 3209-7961 Ou 7962 Essa Palio Essa Palio, gente Que carro bonito Palio quente 2004 2005 Completassa Bonita Olha o interior desse carro Como ela é bonita Esse interior desse carro Olha aí Olha só Olha que carro bonito Pois é Ligue agora Para saber o preço Você vai se surpreender E com certeza Esse carro é seu Vem comigo, Bruno Vamos mostrar Mais seminovos Mais ofertas Aqui Desse show de ofertas Aqui direto Do Autoshop Cidade Empresarial Que a MWM Preparou para você Esse Palio 1011 Quatro portas Vermelho Ferrari Lindo, gente Sensacional O menor preço Do estado de Goiás Está aqui na MWM Mas ligou Comprou Porque é o menor preço Olha que sensacional Essa Meriva Meriva Premium Linda 7,8 O menor preço Do estado de Goiás Do Brasil Aqui na MWM Ligue agora Vem comigo, Bruno Vamos mostrar aqui Está piscando para você Mais uma grande oferta No seu vídeo Não deixe para depois Olha só S10 99 Sensacional Completaça Executivo Com o menor preço De Goiânia É aqui Não deixe para depois Coa para cá Para MWM Olha que maravilha S10 910 Sensacional Com o menor preço É aqui Na MWM Então Coa para cá Está sim de ofertas Tem Uno Tem Estrada Tem Meriva Tem Export Está sim de afinidades Está sim de carros Seminóveis Para você comprar Então pega o telefone Ligue agora 3209-7961 3209-7962 Aqui na MWM Motos No Auto Shopping Cidade Empresarial Bom dia Acabaram somente as férias Mas as ofertas da JVL Continuam Ligue agora 3209-7908 Traga seu carro consignado Venha negociar conosco Fazemos troca Pegamos seu carro no negócio 3209-7908 Confira comigo as ofertas da JVL 3209-7908 Antecipe seu cadastro Corra para a JVL Olha só Bruno Esse Astra Prata 910 O preço dele está imperdível Quer saber o preço? Ligue agora 3209-7908 E a variedade não acaba por aqui não As ofertas da JVL continuam Tem Siena 910 com 38 mil km rodado Na JVL é assim É carro semi novo Mas zero, zero, zero Corra para a JVL 3209-7908 Tem Fiesta 910 Completo Pneu de estepe galera Sem uso Os quatro pneus Novos, novos IPVA pago Corra para a JVL 3209-7908 Confira comigo esse cangô Bruno 11.900 Carrinho utilitário Para poder passear com a família inteira Ligue agora Faça seu cadastro Antecipe sua ficha O que você está esperando? 3209-7908 Golf 1112 Sportline Está imperdível Está esperando o que? 3209-7908 Lugar de comprar Carro do preço barato Chega mais perto A concorrência está enlouquecendo A concorrência vai ter que fazer agora Baixo assinado Para poder baixar com os preços da JVL Mas o que é isso? Só a JVL A marca da vitória Bom dia pessoal Você aí de casa Que está nos assistindo Nesse sábado Estamos diretamente Do pátio Do quase novos Govesas Da avenida T63 Para te apresentar Grandes ofertas Estamos aqui Com este belíssimo carro Um Celta Na cor vermelha Ano 2008 Modelo 8 Com preço Imperdível Pessoal Você que está Nos assistindo Nesse sábado Não perca Essa grande oferta Corra para cá Pessoal Temos também Este belíssimo carro Um Polo Hatch 2009 Modelo 10 Pessoal Um carro completíssimo Muito confortável O carro Excelente pessoal Não perca tempo E venha conferir Este belíssimo carro Temos também Este Fiesta 2007 Modelo 2008 Um carro Completasso Por apenas R$ 20.900 Temos também Este belíssimo carro Pessoal Um Golf Sportline Completasso pessoal Com baixa quilometragem Sem nenhum detalhe Sem nenhum retorque Pessoal Um carro Excelente Muito bonito Mesmo Para você que conferiu Todas as nossas ofertas Pessoal Neste sábado Estaremos abertos E não estamos Perdendo nenhum negócio Estamos com taxas Especiais Pessoal O gerente Falou Que é para Fechar Qualquer negócio Pessoal Então você Que conferiu Todas as nossas ofertas Não perca tempo Corra aqui Para a Govesa Da T63 Quase novos Govesa Da T63 Pessoal Eu, Thiago E toda a nossa equipe De quase novos Estaremos aqui Para te atender E fazermos bons negócios Pessoal Não corra tempo Corra para cá De volta De volta na Cirino Mix Do Centro Aeroporto Um carro para você A Cirino Tem um carro para você Tem esse Gol Gente Que carro bonito 2010 Com ar-condicionado Só de R$17,990 Ligue agora 3225 3535 Quer uma ideia Uma boa ideia Para você É comprar esse Fit Ideia 2011 Tá Sensacional Ligue agora Para saber Você vai se surpreender Com essa Excelente Ideia Que a Cirino tem para você Que carro bonito É um Fox Fox 30 2012 Com ar-condicionado Vido Trabalar Preço Imperdível Quer saber o preço Ligue agora 3225 3535 Que carro Super especial Cross Fox 2006 Completasso Esse é especial mesmo Ligue agora Cirino Veículos Um bom dia para você Que acompanha o alto giro Desse final de semana O nosso grande feirão De seminovos Aqui na Renalto Continua com as melhores Ofertas da cidade Tenho para oferecer Para vocês Final de semana As melhores Taxa E os menores preços Veículos revisados E com garantia de procedência É só aqui na Renalto Aqui na Praça Nova Suíça E para começar O final de semana Com as melhores ofertas Sandero 2012 1.0 Completinho Esse final de semana Por apenas 25.900 Imposto 2013 Pago Baixa quilometragem Único dono Outra oferta Para arrasar O final de semana Para arrasar Com a concorrência Gol 2011 Completinho Esse final de semana Por 24.500 reais É isso mesmo 2011 Completinho Por 24.500 Saveiro Cross 1.6 2011 Completíssima Oferta do final de semana Você só vai descobrir Se você vier aqui na loja Ou me ligar 3235-8888 Ou me procurar Aqui na Praça Nova Suíça Para você que quer comprar Um carro barato Palio 2010 Por apenas 15.900 É isso mesmo Você vai comprar Um carro 2010 Com apenas 15.900 Quer financiar? Pode vir na Renalto Vamos propiciar Para você A melhor taxa Quer pagar a vista? Vem para a Renalto Que nós vamos Negociar o preço do carro E para você Que conferiu as ofertas O telefone é 3235-8888 E eu estou te aguardando Hoje Até as 16 horas Repito Com as melhores ofertas Da cidade Vender Procar Consignar Financiamento rápido E fácil De lei multimarca Financiamento de 4 Em 3648 Em até 60 meses É só ligar agora 3229-0044 Tá esperando o que? E eu tenho oferta Um palio lindo Espetacular 2008 Ar direção Vira o trava Entrada Mais 48 passagens De 499 reais Por mês E eu tenho um gol 2008 Ar direção Vira o trava Horas de liga leve Entrada Mais 48 passagens De 499 reais Por mês Ligue agora Faz a ficha por telefone Financiamento é rápido E fácil 3229-0044 E eu tenho esse Corsa Max 1.4 2009 Ar direção Vira o trava Entrada Mais 48 passagens De 499 reais Por mês Entrada Divida até 2 vezes No cartão de crédito E eu tenho esse Fiesta 2005 Ar direção Vira o trava Esse carro aqui É 100% Financiado É só ligar agora Fazer a ficha Por telefone 13229-0044 Vai levar esse carro 100% Financiado De lei Multimarcas Venha correndo pra cá Oferta de carro Sedã Rete Veículos multimarcas Seminovos É aqui na Seminovos Localiza Não tem mais desculpa Renault Logan Modelo 2012 Completaço Cor metálica Vem com som IPVA Total pago 2013 Apenas 25.490 Venha pra Seminovos Localiza Meu amigo Garanta já O seu seminovo Mais novo Do mercado E garanta O melhor negócio Do Brasil Pra você Seminovos Localiza Uma opção Mais inteligente Pra você Preste atenção Nesse sabadão De ofertas Aqui da Seminovos Localiza Uno Vivace Modelo 2013 Apenas 20.790 Isso mesmo Apenas 20.790 Entrada Facilitada Em até 10 vezes Sem juros Nos cartões E ainda Pegamos Viabilizamos A troca Do seu usado Venha pra Seminovos Localiza E aproveite Seminovos Localiza Uma opção Mais inteligente Pra você Preste atenção Nessa oferta E que oferta Focus Sedan Modelo 2012 Completasso Motor 2.0 Com garantia De fábrica Apenas 40.900 Venha pra Seminovos Localiza Meu amigo Venha Fazer negócio Com quem entende Há mais de 22 anos No mercado Quem mais entende De Seminovo Seminovos Localiza Uma opção Mais inteligente Pra você Voltamos Aqui direto Da Seminovos Localiza Na cidade de Ardyn Cá com confiança E qualidade É na Seminovos Localiza Bem do lado Detran O telefone É esse do seu vídeo O 0800 200 2000 Dá uma chegadinha Aqui Estamos abertas Sabadão Até as 16 horas E no domingo Também Até o meio dia Lugar de ser feliz E sem estresse É aqui Seminovos Localiza Cidade de Ardyn Olha que maravilha Pra você Essa oferta De hoje Super ideia 2012 Completão Completão 1.4 Por apenas 35,990 Isso mesmo Ideia 1.4 2012 Por apenas 35,990 Temos também Gol G5 Modelo 2013 O mais Completo Por apenas 26,490 E lembrando Qualquer um desses casos Você financia Até 100% É só dar uma ligadinha No 0800 200 2000 Pedir pra falar Na Seminovos Localiza Da Cidade de Ardyn Que eu tenho Um vendedor aqui Somente te esperando A sua ligação Isso mesmo Ou senão Já corre pra cá Olha também Que maravilha O Nuvivace 2013 Duas portas Por apenas 20,790 Isso mesmo O Nuvivace Modelo 2013 Por apenas 20,790 Corre pra cá Levanta Desse sofá Vem ser feliz Na Seminovos Localiza Porque Seminovos Sem estresse É aqui Na Seminovos Localiza Isso mesmo Sábado que vem Estaremos nesse mesmo horário No programa Auto Giro Com você Esperando você E sua família Então até sábado que vem Tchau Fim de programa Sábado que vem Tem muito mais Tchau gente Até sábado Tchau gente